A cidade de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, recebe nesta noite o pré-lançamento do filme Descalços sobre a Terra Vermelha. A produção, uma parceria entre a TV Brasil, a TVE da Espanha e a TVC da Catalunha, homenageia Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da cidade matogrossense. Pedro Casaldáliga nasceu em 1928 na pequena cidade de Balsarene, província de Barcelona, na Espanha. Veio para o Brasil em 1968. O período era de ditadura militar. Além das funções religiosas, passou a buscar melhores condições sociais para os moradores de São Félix do Araguaia. Segundo o bispo, um dos maiores problemas da região era o latifúndio e as violências de uma terra sem lei. Na luta pelo reconhecimento dos direitos indígenas, ajudou a fundar o Conselho Indigenista Missionário na década de 70. Estamos felizes de ter um padre em São Félix. Já era hora. Espero que ajude a acalmar os ânimos das pessoas. Às vezes a missão da igreja é justamente o contrário. Pense em Jesus Cristo como um revolucionário. Por causa do engajamento social, Dom Pedro sofreu inúmeras ameaças de morte e foi alvo de processos de expulsão do Brasil. A professora aposentada Maria de Lourdes Marinho lembra do legado de Pedro e da coragem do religioso em seguir com seus ideais. Foi um legado de muita experiência boa, de muitas perspectivas boas, de ensinar o povo a viver com liberdade, conhecer os seus direitos. Hoje, com quase 87 anos, Dom Pedro Casaldáliga prefere não dar entrevistas por causa do mal de Parkinson. Numa conversa informal com a equipe da empresa Brasil de Comunicação, ele confessou o medo de ser colocado como protagonista do filme. Para ele, a história em São Félix se fez entre muitos. É difícil para mim aceitar que as pessoas vivam com medo. Me custa aceitar a impunidade dos crimes, a injustiça. O filme Descalço sobre a Terra Vermelha vai ser exibido aqui na TV Brasil em três episódios, nos dias 13, 20 e 27 deste mês.